Música Ficar sentado o dia todo no ambiente de trabalho, sem fazer nada, de certa forma, cansa, não é? Cansa bastante, como o trabalho é contínuo, acaba machucando um pouco o braço, movimento com mouse e teclado, acaba machucando. A rotina no escritório dessa empresa é puxada. São oito horas de trabalho e uma hora de intervalo para o almoço. Acompanhamento de pedido, emissão de nota fiscal, evolução do serviço. Então é um trabalho que demanda muita atenção e um acompanhamento constante. E ficar tanto tempo assim sem se mexer pode acabar em sedentarismo. A quarta causa é de morte no mundo, o que aumenta as chances de desenvolver uma série de doenças, diz esse cardiologista. O teu consumo calórico, o teu consumo de energia acaba reduzindo aos níveis do repouso absoluto, fazendo com que o pouco que a gente consuma vai armazenar. Isso agregando risco para doenças como o acúmulo de colesterol, diabetes, hipertensão, até mesmo alguns tipos de câncer. Por isso é necessário parar um pouco para exercitar o corpo. Uma das alternativas para prevenir o sedentarismo repentino é a ginástica laboral. Essa prática foi adotada pela empresa em que o Will Arlen trabalha há sete anos. Aqui, os doze funcionários começam o dia fazendo exercícios. Os benefícios da prática da ginástica laboral vão desde a melhoria do condicionamento físico, redução da fadiga, combate a tensões, como também o aumento da autoestima e melhora na produtividade do ambiente de trabalho. São só dez minutos de atividades de alongamento. Isso diminui, na verdade, o risco de incidentes de acidente de trabalho, porque o corpo já está na ativa, já está preparado para aqueles riscos que possam estar acontecendo no setor de trabalho. E, com certeza, também, dentro de alguns exercícios que vocês viram, trabalhamos também o fortalecimento. Então, a musculatura já fica mais preparada. O corpo, com essa movimentação, ele melhora essa flexibilidade. Então, tudo isso acarreta no distancionamento e o preparo físico do corpo muscular. Nada de ficar parado. O metabolismo precisa trabalhar para não prejudicar a estrutura física do corpo. A cada meia hora, levantar um pouquinho da tua cadeira, que vá até o bebedouro, pegar um copo de água e volte, mas que ative o teu corpo. A ativação é extremamente importante para que você movimente as células musculares, evitando atrofia, aumentando o teu consumo calórico. Depois que o Aderaldo passou a fazer isso diariamente, a disposição dele no trabalho pesado que ele leva aqui, melhorou bastante. Melhorou, sem dúvida. Melhorou porque não estava conseguindo nem dormir direito e agora, graças a Deus, eu posso colocar a cabeça no travesseiro e ficar à vontade. Então, você fica mais disposto durante o dia também. Você tem uma diferença muito grande. Sem dúvida. Foi em dúvida mesmo. Estou muito bem. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto